Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Tina, criadora deste canal, e hoje eu vim mostrar para vocês uma floração maravilhosa. Olha só como ela é linda. Vou levantar aqui para vocês verem. Olha, estão vendo? Olha aqui, os cachinhos, mais aqui, e mais um pequenininho aqui. Olha, que coisa mais linda. Vou mostrar a planta para vocês. Essa planta é desta Calanque, Marniriana. Olha, ela é uma Calanque que tem umas hastes mais alongadas. Olha, quando ela vai florir. É uma planta do gênero Calanque. Ela emite umas raízes. Olha, as raízes dela. Muitas raízes. Então, estou registrando esse momento dessa floração. Olha, aqui tem mais florzinha. E essa daqui é a Calanque, Marniriana. Observem que ela tem um tom verde azulado. Umas bordinhas arredondadas. Uma leve fluína. E essa planta, ela gosta muito de luminosidade. Então, eu deixo ela exposta ao sol. Embora hoje esteja um tempo bem nublado. Porque vai vir uma chuva. E aí, olha, quando ela vai florir, ela dá essas hastes alongadas. Diferente de quando ela está assim, olha, compacta no vaso. Então, as hastes, olha, bem alongadas. E no topo, ela dá esta floração. Que é muito linda. Olha, a outra haste aqui, olha. Esta é uma haste, olha. Esta aqui, mais uma. E aqui também, mais uma, olha. Esta daqui. Então, o vídeo de hoje é para mostrar esta Calanque, Marniriana. Com essas belas flores. Uma floração muito linda. Então, gostaria de agradecer e pedir que vocês deixem o like. Se inscrevam no canal e ativem o sininho. Desejo a todos um ótimo dia. E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.